No Centro Histórico do Porto, há escassez de oferta de habitação em relação à procura que se registra nesta parte da cidade. A oferta cada vez mais é escassa. Desde 2011 a esta parte, em valor acumulado, subiu 128% nesse aglomerado, nesse Centro Histórico do Porto. Pode-se encontrar na cidade do Porto, hoje em dia, um T0 na ordem dos 150 mil euros, já reabilitado, com uma área na ordem dos 50 metros à volta disso. O preço médio, por um metro quadrado no Porto, andará acima dos 3 mil euros. Os preços dos imóveis no Centro Histórico do Porto têm vindo a subir nos últimos anos.